O EG não perdoa a demora de Fiuk pra beijar Thaís e memes com Fábio Júnior bombam. A OEG não perdoa a demora de Fiuk pra beijar Thaís na festa do líder Negudi. Após muita conversa, o primeiro beijo do BBB21 TV Globo, finalmente saiu. Mas se na casa ele ganhou comemoração, na internet ganhou chuva de memes. Os fãs do programa não perderam a oportunidade de comparar Fiuk com o pai, Fábio Júnior. Galante adornato. Poucos minutos após o beijo do casal, a hashtag Fábio Júnior. Estava em terceiro lugar entre os assuntos mais falados do Twitter e a Fábio Júnior, em sexto. Depois de muita conversa, zoação dos outros drogues, o filho de Fábio tomou umas bebidas, coragem e beijou a cirurgiã dentista. Os outros participantes se juntaram, comemoraram e Negudi brincou. Acabou a saga da laranja pela metade. Que foi? Não, daí eu fico nervosa quando eu penso nisso. Não, daí eu fico nervosa quando eu penso nisso. Não, daí eu fico nervosa quando eu penso nisso.